Eu sei o que são dias difíceis Eu sei o que são dias amplados Eu sei o valor de um deserto Mas em tudo eu sempre vi a mão de Deus Eu sei o que é passar por vales Eu sei o que é enfrentar gigantes Eu sei o valor de uma aprovação Mas em tudo eu sempre vi A mão de Deus me sustentou Em dias difíceis que me alegrou Quando triste eu fiquei Me ensinou a nunca desistir Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus Que me trouxe até aqui Que me fez acreditar no impossível Não desanimar Me mantém de pé Essa proteção não tem fim Me sustentou em dias difíceis Me alegrou quando triste eu fiquei Me ensinou a nunca desistir Tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus É confiar na mão de Deus Confiar na mão de Deus